Logo eu não ganhei tudo em dois minutos. Olha isso aí, vai, vamos cantar. Oi, é o Leite Arthur. Eu sou o Leite Arthur do Rock in Rio. Quero mandar um beijo pra Leite Janssen. Isso aí, beijo pra Leite Janssen. Leite Janssen, tá ligado. Leite Janssen, tá ligado. O Alfa é melhor escola, não. Não, o Antares, o Antares não. Alfa é melhor escola, não. O Antares, um beijo pra Caxias, um beijo pra Leite, pra todo mundo. Põe que é da obra. Alapoca, hein, gente. Opa, não, 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 não. Alfa! Alfa, desabem, desabem, desabem.